Uniões, interseções, diferenças e complementares são as operações mais utilizadas na teoria de conjuntos. Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo eu vou introduzir mais dois axiomas da teoria de conjuntos, o axioma do par e da união. Já estudamos os axiomas da extensão e da especificação. Vimos que pelo axioma da extensão, um conjunto pode ser caracterizado pelos seus elementos. E por meio do axioma da especificação, conseguimos definir o conjunto vazio. Para mais detalhes, assista ao vídeo que aparece no card acima e consulte o livro do húngaro Paul Holmes, Naive Set Theory. Na teoria de conjuntos, os elementos de um conjunto também devem ser tratados como conjuntos. Observe que isso faz sentido até mesmo nos exemplos em nosso mundo físico. Em um conjunto de pessoas, cada pessoa forma um elemento do conjunto. Mas cada pessoa também é um conjunto de células. Cada célula, por sua vez, é um conjunto de outros elementos e assim por diante. Se X e Y são conjuntos, então existe um conjunto que lista X e Y como seus elementos. Pelo axioma da extensão, a ordem dos elementos é irrelevante. Por isso, dizemos que o conjunto A lista o par não ordenado XY. Um caso particular ocorre quando X é igual a Y, ou seja, quando todos os elementos de X são iguais aos elementos de Y. Nesse caso, pelo axioma do par, podemos formar o conjunto que lista XX. Note que pelo axioma da extensão, esse conjunto deve ser igual ao conjunto que lista apenas X. Essa igualdade também pode ser justificada por meio da inclusão. O conjunto que lista XX está contido no conjunto que lista apenas X. Além disso, o conjunto que lista apenas X está contido no conjunto que lista XX. Dessa forma, com o axioma do par, podemos formar outros conjuntos a partir do conjunto vazio. Podemos formar um conjunto que lista o vazio como elemento. E aplicando reiteradamente o axioma do par, podemos formar outros conjuntos a partir dos conjuntos construídos. Com o axioma do par, podemos construir os números naturais da seguinte forma. Primeiro definimos zero como o conjunto vazio. Depois aplicamos o axioma do par reiteradamente para definir o número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante. Pelo axioma da extensão, conseguimos mostrar que todos esses números são diferentes entre si, pois sempre existe um elemento em um deles que não está no outro. Essa construção também induz uma ordem natural entre os números, pois o zero está contido no 1, o 1 está contido no 2, o 2 está contido no 3 e assim por diante. Veja que mesmo alguns dos elementos mais básicos da matemática, como os números naturais, podem ser pensados em termos de conjuntos criados a partir do conjunto vazio e da aplicação do axioma do par. Observe ainda que utilizando o axioma do par, somente conseguimos representar números naturais finitos. O axioma do par não garante a existência de um conjunto que liste todos os números naturais. Para isso, precisaremos do axioma do infinito, que veremos em um outro vídeo. Para uma lista de conjuntos bem definidos, existe um outro conjunto que lista todos os elementos de pelo menos um dos conjuntos dessa lista. A lista de conjuntos original deve ser também um conjunto bem definido. Por exemplo, considere que C liste apenas dois conjuntos, A e B. Então, por meio do axioma da união, podemos definir a união entre A e B, listando todos os elementos que estão em A ou em B. Dizemos que esse conjunto resultante é igual a A união B. Podemos mostrar as seguintes equivalências. Por exemplo, a união é idempotente, comutativa e associativa. Ou seja, A união A é igual a A, A união B é igual a B união A, A união B união C é igual a A união B união C. Além disso, A união com o vazio é igual a A, e A está contido em B, C e somente C, A união B é igual a B. Como exercício, prove essas propriedades utilizando os axiomas da extensão, da especificação e do par. Utilize também as propriedades do operador lógico ou. A união B, C e somente C, A umião B, C, A união B. A c線úra de A, a união B, C e a umião B. A união B, C e somente C, a umião B, C e somente C, a umião B, C, a umião B. De maneira geral, considere C uma lista de conjuntos. Então podemos definir um novo conjunto que lista todos os elementos que estão em cada um dos conjuntos dessa lista. Representamos a união de todos os conjuntos que estão na lista C pela seguinte notação matemática. A interseção entre dois conjuntos A e B é definida por meio do axioma da especificação. A interseção B é o conjunto que lista todos os elementos que estão em A e estão em B. Dizemos que A e B são disjuntos se eles não têm elementos em comum, ou seja, A interseção B é igual ao vazio. Também podemos provar alguns teoremas relacionados com a interseção. Por exemplo, a interseção é idempotente, comutativa e associativa. Ou seja, A interseção A é igual a A, A interseção B é igual a B interseção A, A interseção B interseção C é igual a A interseção B interseção C. Além disso, A interseção vazio é igual a vazio e A está contido em B, C e somente C. A interseção B é igual a A. Como exercício, prove essas propriedades utilizando os axiomas da extensão e da especificação. Utilize as propriedades do operador lógico E. A interseção B é igual a B. A interseção B. A interseção B. A interseção B. A interseção B. De maneira geral, considere C uma lista de conjuntos. Então podemos definir um novo conjunto que lista somente os elementos comuns em cada um dos conjuntos dessa lista. Representamos a interseção de todos os conjuntos que estão na lista C pela seguinte notação. Os seguintes teoremas descrevem as leis distributivas envolvendo uniões e interseções. A interseção B união C é igual a A interseção B união A interseção C. A união B interseção C é igual a A união B interseção A união C. A seguir demonstraremos a primeira afirmação. Precisamos mostrar que o conjunto do lado esquerdo da igualdade está contido no conjunto do lado direito da igualdade e vice-versa. Considere um elemento no conjunto A interseção B união C. Então ele pertence necessariamente a A e a pelo menos um dos conjuntos B ou C. Temos duas possibilidades. Por outro lado, se o elemento está em B, então ele está em A e B. Portanto, ele está em A interseção B união A interseção C. Por outro lado, se o elemento está em C, então ele está em A e C. Nesse caso, ele também está em A interseção B união A interseção C. Logo, concluímos que o conjunto do lado esquerdo da igualdade é subconjunto do conjunto do lado direito. Considere agora um elemento no conjunto A interseção B união A interseção C. Então ele necessariamente pertence a pelo menos um dos conjuntos A interseção B ou A interseção C. Temos duas possibilidades. Se ele é elemento em A interseção B, então ele deve ser elemento em A interseção B união C, pois B está contido em B união C. Por outro lado, se ele é elemento em A interseção C, então ele também deve ser elemento em A interseção B união C, pois C está contido em B união C. Logo, concluímos que o conjunto do lado direito da igualdade é subconjunto do conjunto do lado esquerdo da igualdade. Portanto, a igualdade é verdadeira. Como exercício, verifique a segunda afirmação. A diferença entre dois conjuntos é definida por meio do axioma da especificação. A menos B é o conjunto que lista todos os elementos em A que não estão em B. Esse conjunto é o complementar de B relativo ao conjunto A. Quando todos os conjuntos envolvidos na análise são subconjuntos de um conjunto ômega, dizemos que o conjunto complementar de A, ou simplesmente A complementar, é igual à diferença entre o conjunto ômega e A. A menos B, a menos B, a menos B, a menos B, a menos B. Sempre que usamos a operação complementar, estamos considerando a existência de um conjunto ômega que contém todos os elementos dos conjuntos envolvidos. As leis de Morgan são muito utilizadas em vários teoremas da teoria de probabilidade e da estatística. Sejam A e B dois subconjuntos de um conjunto ômega não vazio. Então, A união B complementar é igual a A complementar interseção B complementar e A interseção B complementar é igual a A complementar unido com B complementar. A demonstração da primeira afirmação segue utilizando as consequências lógicas a seguir. Precisamos mostrar que A união B complementar está contido em A complementar interseção B complementar e também que A complementar interseção B complementar está contido em A união B complementar. Considere um elemento X qualquer em A união B complementar. Então, por definição, esse elemento está em ômega, mas não está em A união B. Ou seja, X não pode ser elemento em A e também não pode ser elemento em B, pois caso contrário, X seria elemento da união A união B. Logo, X pertence a A complementar e X pertence a B complementar. Por definição de interseção, temos que X pertence a A complementar interseção B complementar. Portanto, A união B complementar está contido em A complementar interseção B complementar. Considere agora um elemento qualquer X em A complementar interseção B complementar. Então, por definição de interseção, X pertence a A complementar e X pertence a B complementar. Ou seja, por definição de complementar, X é elemento em ômega, mas não é elemento em A e não é elemento em B. Ou seja, X não pode ser elemento em A união B, pois caso contrário, seria elemento em A ou em B. Por definição de complementar, X pertence a A união B complementar. Portanto, A complementar interseção B complementar está contido em A união B complementar. Concluímos, portanto, que A união B complementar é igual a A complementar interseção B complementar. Prove agora a segunda afirmação, utilizando passos similares aos utilizados para provar a primeira afirmação. A lei de Morgan também é válida para uma lista de subconjuntos. Considere C uma lista de conjuntos que são subconjuntos de ômega. Então, o complementar da união de todos os conjuntos que estão listados em C é a interseção de todos os complementares. E o complementar da interseção de todos os conjuntos que estão em C é a união dos complementares. Demonstre essas afirmações utilizando as consequências dos operadores lógicos E e O. Os diagramas de Venn nos auxiliam a visualizar graficamente as relações entre os conjuntos. Considere ômega o conjunto representado pelo retângulo maior, que sejam A e B subconjuntos de ômega. Nesse diagrama conseguimos identificar vários conjuntos, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, A união B e A interseção B, A complementar e B complementar, A diferença entre A e B, A diferença entre B e A, A união B complementar e A interseção B complementar. No próximo vídeo estudaremos o conjunto potência, pares ordenados e produtos cartesianos. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima! A união é idempotente, 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 idempotente. Agora é o último, agora vai!